Bom galera, a gente vai começar o vídeo de hoje, quero pedir pra vocês passarem aí no canal do Max, sem dúvida galera, um dos canais de Modern Strike mais top aí, e na moral, eu não perco um vídeo desse safado aí, vale muito a pena, o cara tá sempre trazendo vídeo aí, e cara, os vídeos do cara é topzera demais, merece dar aquele likezão, e sem dúvida merece se inscrever pra não perder nem um vídeo galera. Então galera, a recomendação de hoje tá dada, e cara, eu vou divulgar o canal do Max aí, em todos os nossos vídeos aí, porque na moral, o cara merece, porque o canal do cara é épico demais, beleza galera, então, bora pro vídeo, chegue de volta. E aí galera, tudo bem, se vocês, aqui é o Fagner de Top Games, e hoje com vocês, trazendo a PPSH41 mais 27 galera, que foi o pedido de um inscrito aí nos últimos vídeos, e eu resolvi tá atendendo e trazendo pra vocês, beleza galera. Então já vamos botar aqui, e ver como que essa delícia tá. Ela tá aqui galera, com 40 de dano, 1071 tiros aí por minuto, 6.40 de precisão, e 71 munições aí por pente, e apenas com um pente aí, reserva. Então galera, esses são os atributos aí dessa arma, e vamos colocar aqui, já ver o que vai dar pra fazer, velho. Então bora lá, e torcer pra cair no mapa aí, que me ajude, velho, na moral. Vamos ver. Acabamos de cair aqui no aterro abandonado. Cara, eu vou ter que usar aqui, com essa arma, porque ela não tá muito boa não, velho. A gente tem que acabar uma ronda, mano. E olha, o meu time tomou um pau, velho. Tomou um pauzão legal, mano. Perderam de 33 a 28, velho. Eita porra, mano. Eita, salve aí pro Biel, mano. Tamo junto. Salve, mano. Só XP. Eles vão saber que eu tô gravando, velho. Porque eu vou tá com a app CH41, só com ela, velho. Com certeza vão se ligar aqui que eu vou tá gravando. Então vamos botar aqui janela. E bora lá. Ó, ele já botou o louco porque se ligou, velho. Então, vamos usar isso aqui, velho. Como a minha app não tem laser, isso aqui já vai ser uma vantagem que eu vou ter aqui nesse mapa. Então, cara, vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Eu vou conseguir chegar aqui bem de boa. Ah, filho, velho. Não ia começar com assistência não, filho. Ó, os caras estão de faca, mano. Ó, vamos pra aqui. Recarrega isso aí, filho. Meu, achei que não ia ser meu, velho. Opa, levei emo, boa. Vou levar o primeiro. Como eu falei, usando a tática aqui. Vamos fazer a volta aqui. Usando a tática aí e se escondendo aí do laser, velho. Como eu disse, minha arma não tem laser. Então isso aí vai estar me ajudando aqui. Aff, mano. Fiquei, vou levar. E foi, levei. Só perdi dano aí por causa dessa porcaria, desse colete aí, Osama Bin Laden. Ó, cara, assistência. Meu, 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 meu. Ih, cara, assistência de novo, mano. Velho, eu tive um vídeo aí que eu fiz. Ó. E levei, velho, levei. Teve um vídeo aí que eu fiquei aí com nove assistências, velho. Nove, mano. Cara, eu me apavorei, velho. Aqui. Não, não, não. Ah, se ficou aí sem máscara, não, filho. Vai me atrapalhar isso aqui, mano. Vamos ver se a PPSH-41 aqui tá levando de longe, velho. Vamos fazer esse teste aí com ela aqui. Vamos largar uma granadinha pra tirar um dano. E vamos ir junto aqui já com a granada. Ó. Não. Não tem nada, ó. Meu. Ah, filho. Essa era a minha, meu filho. É isso aí, meu filho. Aqui. Tá lá em cima. Vou ver aqui. Cara, que bosta. Fica, fica a mira, velho. Não, não, não. Atrás das costas. Não, 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 velho. Também eu tô sem capacete, velho. Gostei minha máscara delícia do Jason. Vamos, me carrega. Bota aí. E foi. Vamos, 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 vamos. Cara, essa arma aqui foi uma das primeiras aí que eu deixei mais 21 aí na época que a... Que os upgrade só até mais 21, velho. Eu curto demais a PP, na moral. Ó. Cara, que porcaria, velho. Cara, olha quantas assistências, velho. Vamos contar depois. Vamos contar que vai ter assistência pra caramba, mano. Ela já spawnou longe, ó. Cadê, velho? Cara, olha isso aqui, velho. Só assistência, mano. Não, 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 não. Cara, hoje, hoje tá tenso, mano. Hoje tá uma porcaria, velho. E foi. Cara, mais uma assistência, mano. Como assim, velho? Aqui. Ele vai ter que vir por aqui. Cara, olha só, velho. Tô levando só assistência a essa bagaça, mano. Só assistência a essa bagaça, velho. Ho, ho, ho. Tá de palhaçada comigo, Modern Strike? Ô, timezinho ladrão de kill, velho. Tô tentando levar na sorte aqui, mano. E o meu filho de dano de mim. Foi. Foi. Cara, como que me levou, velho? Descarreguei na moranga do cara, mano. Cara, ficou uma partida bosta, velho. Só por causa dessas assistências. Quantas kills aqui os caras me roubaram, mano. Vamos ver aqui. Olha, a próxima vai ser tempo perdido. Aqui já vai ser mais tenso aí por causa da distância, mano. Vamos ver aqui quanto que ficou. Carrega aí. Olha só. Cara, mais uma vez. Parece déjà vu, velho. Nove assistências, mano. Era pra mim ter ficado aqui 14 barra 4, velho. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Os caras tão de parabéns por dar tanta assistência, velho. Tanta assistência do jeito que deram. Na moral. E um salve aí pro Biel do clã 3FS aí. Tamo junto. E é nóis. Cara, vamos tentar fazer mais uma partida aí. Com a PP, será que 41? Agora vai ser no tempo perdido. Vai ser tenso, eu sei que vai. Mas, cara, aqui tem coragem. Então, bora pra cima deles, meu filho. Vamos ver aqui. Vou colocar já na delícia aqui. E foi. Larga, filho. Pega o pingolete do Papai Noel aí. E... Agora vai. Já levaram o primeiro. O cara caiu. Não, eu vou atrás, filho. Foi, meu filho. Foi. Até meu. O rato do clã TG aí. Peguei na PPzona, mano. Recarrega aí. Cara, costume de recarregar essa bagaça. Não sei porquê, velho. É costume, mano. Pagar aqui. Tinha um dano. Tinha mais um dano. E agora foi. Então, ali que tá o lazareno. Aff, mano. Cara de Vector, velho. Não deu tempo, mano. Vou continuar aqui. Cadê o cara? Tá lá em cima, mano. Cara, o cara me levou junto, mano. Tá tenso, velho. Tá tenso. Bora, 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 meu filho. Eu não posso ficar descampado aqui, mano. Não posso ficar descampado. Os caras tão de arma aí pra longa distância. Aí, isso aí vai me prejudicar demais, mano. Olha só. Faca não, meu filho. Faca não, meu filho. Frouxe o caroço aí, meu mano. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vamos vadir, vamos vadir. Cara, saiga, velho. Saiga, mano. Ô, glória, velho. Tá difícil, mano. Essa honra tá difícil. E o pior é que eu tô com o pingolejo de Papai Noel, que vai ser ruim de pegar e tá levando na faca, mano. O bagulho tira muito pouco dano. Ah, cara, que porcaria, mano. Mas levei, velho. Consegui levar, mano. Não adianta saiga, filho. Saiga, né? A arma pra bater de frente com a saiga tem que ser uma AK-12 aí e tem que focar só na moranga. Senão não vai, velho. Então não vai mesmo, mano. Vamos de novo, velho. Vamos de novo. Tu vai, tu vai. Cara, olha só que bosta, mano. Cara, saiga não adianta, mano. Saiga não adianta. E o mapa também não ajuda, velho. Isso aqui não é mapa pra tá usando ela, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Ih, levei, filho. Levei. Achei que ia me levar de boa nessa? Aqui não, filho. Olha só o meu time. Eita, grande ajuda, time. Boa, time. Boa, time. Cara, eu vou ter que botar o nome dessa ronda aqui como partida das assistências, velho. O bagulho não foi nada pra dar certo. Cara, como é que me levou, mano? O bagulho eu foquei só na moranga, agora eu não consegui me levar, velho. Na moral, o PPSH-41 não tá aquilo, velho. Não tá como era antes. Antes dessa última atualização aí, eu tava usando ela até no mapa Sibéria, velho. Aqui não, cara, na moral, não tá legal, mano. Não tá legal mesmo. Foi, 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 foi. Eita, velho. Vamos, ufa. Tem que contar essa daí também. Tem que contar, mano. Safado que... Salve aí pro rato do BR do TG. Que esse safado tenta me pegar na faca e mandar aqui, safado. Safado. Vamos ver aqui quanto que eu fiquei. Fiquei 8 barra certo, pelo menos não negativei. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de estar enchendo de like. E mandar pra ele aqui. Tá mandado o salve. Tamo junto. E bom, galera. Não esqueça de estar enchendo de like pra ajudar na divulgação do canal. E o like vai ser importante demais. Se você aí é novo no canal, galera. Seja muito bem-vindo. E conto com você aí no próximo vídeo, beleza, galera? Bom, galera. Então, chega de enrolar. E valeu. Bom, galera. Eu acho que eu quero mandar os salves aí do nosso último vídeo aí. Que foi da G28 aí. Voltando às origens. Então, bora lá. Já mandando um salve aqui pro primeiro a comentar aqui. O Elton. Tamo junto, mano. Tá mandado o salve. Um salve aí pro Hu-Uangô. Um salve pro Hu-Uangóis. Tamo junto. Um salve aí pro Nixon FPS aí. É nóis, irmão. Um salve aí pro Maicon Medeiros. Tamo junto, Delícia. Bom, tá vendo aqui? Um salve aí pro Eros MSO aí. Que tem a G28 igual a mim. Então, cara. Só por esse motivo. Tá mandado o salve, velho. Vamos estar vendo aqui mais. Um salve aí pro Euli Pierotti. Tá mandado o salve. Salve aí pro Jack Tissaiga. Tamo junto. Salve aí pro Tauan Santos. Salve aí pro Tauan Santos. Tamo junto, safadão. Salve aí pro Player Taos. É nóis, irmão. Salve aí pro Marcos Nabox. Salve aí pro Homicida BR. Vamos estar vendo mais aqui. Quem mais, quem mais, quem mais quer salve. Cadê o salve? Aqui. Um salve aí pro Alisson do clã. Não sei o que lá. Três invertidos. Sei lá, cara. Esse aqui que tá aparecendo. Tá mandado o salve. Um salve aí pro Wi-Fi Gamer 007. Um salve aí pro Max. Cara, na moral, velho. Vamos entrar no canal se manda aqui. Que vale a pena demais, velho. Até vamos dar um gostei aqui. Um salve aí pro Rony Silva. Um salve aí. Vamos estar vendo aqui. Vamos estar vendo aqui. Um salve pro meu Delícia. Que faz tempo que eu não via, velho. Me ensininho. Tá mandado o salve. Salve pro Bosque Gamer aí. Vamos entrar no canal desse safado aí. Que é focado em 4Wall de Assault. E topzera demais, velho. E vamos vendo mais aqui. Salve aí pro Allplace aí. BR. Tamo junto. Salve aí pro canal Top 10 aí. Tamo junto. Salve qual a melhor Snap de jogo. SV ou L96. Mano. A SV tá muito top, velho. Se ela tiver bem upada. Se ela não tiver bem upada, mano. No mínimo ali mais 25. A L96, mano. Sem dúvida a L96. Vamos mais aqui. Salve aí pro John Santana aí. Tamo junto. Salve aí pro Peter Dias Dias. Cara, é nóis, mano. Tamo junto aí, Peter. Vamos ver mais aqui. Opa. E cara, esse foi o salve aí do vídeo de hoje. Então galera, tá mandado salve. E galera, não esqueça aí de tá enchendo de like pra ajudar no canal. E na moral, o like vai ser importante demais, como eu sempre digo. E cara, faz muita diferença. Beleza, galera? Bom galera, então chega de rolar. E valeu. E valeu. E valeu.